Se eu quiser investir no imóvel, eu posso comprar o imóvel e eu mesmo fazer todo o gerenciamento dele. Só que às vezes é um trabalhão fazer isso, né? É lucrativo, mas dá um trabalhão. Qual é a vantagem, ou existe alguma vantagem de investir nos REITs através da Bolsa de Valores? Sim, ó, uma coisa que eu ia dizer é o seguinte, muita gente fala assim, ah, Verena, eu queria muito investir, tem muitos imóveis, mas eu não tenho dinheiro, eu também não tenho tempo, porque apesar de eu comprar esse imóvel pra alugar em Orlando, por exemplo, eu sou empregado de uma grande empresa, eu não tenho como ficar atendendo inquilino, tudo bem que você pode pagar alguém pra gerenciar, mas se você colocar tudo na ponta do lápis, né, dá um estresse pra aquela pessoa que ela só queria mesmo o aluguel e that's it, ele não quer ficar lidando com a torneira que quebrou. Então assim, aí que entra os REITs, porque os REITs tem várias vantagens. A primeira delas é que elas são empresas negociadas na Bolsa de Valores. O que isso quer dizer? Você pode comprar e vender. Se você vai lá comprar 5 ações, sei lá, de 100 dólares... Você sempre fala da liquidez, né? É, da liquidez, exatamente, da liquidez. Você pode comprar e vender. Você tem lá mil dólares, você comprou, valorizou, foi pra 2, 3 mil. Você pode vender e ter a liquidez do seu dinheiro ali na mão. O imóvel é muito mais difícil de você vender. O imóvel você tem... Ah, Verena, mas aqui nos Estados Unidos tem um mercado melhor. E a gente não pode... Outra coisa que eu quero falar nessa live. A gente não pode comparar o Covid com o mercado imobiliário, porque tem muita gente que fala assim lá no meu Instagram. Ai, não, porque no Covid eu comprei uma casa de não sei quanto e agora ganhei e subiu não sei quanto. Gente, pelo amor de Deus, Covid não é estatística. A gente tem que lidar quando a gente fala de mercado imobiliário. Eu vejo corretores de imóveis, pessoas que trabalham no mercado imobiliário, usando o Covid pra falar de rentabilidade pra vender imóvel pras pessoas. Pelo amor de Deus, tem que ter um pouco de inteligência. Entender que o que aconteceu com o Covid foi algo extremamente pontual na história da economia americana. O governo simplesmente baixou de forma artificial a taxa de juros pra movimentar o consumo. Ou seja, de forma artificial, o governo fomentou a compra de imóveis. Isso não vai acontecer em todo o período da história. Igual tem gente que não tem educação financeira e vai comprar imóvel agora com taxa de juros acima de 5%, 6%. Ou muito mais, dependendo do seu crédito. Eu tenho um aluno que já tá pagando aqui 8% ou 9% de taxa de juros. Quase taxa de juros daqui a pouco de país subdesenvolvido como o Brasil. Então assim, depende do momento histórico. O que aconteceu com o Covid provavelmente não vai voltar nos próximos anos a não ser que a gente tenha uma mega crise no mercado imobiliário que não é o que se mostra, pelo menos por enquanto. Então assim, os REITs, eles têm inúmeras vantagens. Por quê? Porque você tem liquidez, você pode comprar e vender. Você não precisa ficar ali focado em um único imóvel. Você pode comprar vários imóveis. Não tem toda aquela papelada, talvez? A complexidade é muito menor, né? Papelada, tem que ter os táxis de 2 anos, ver o credit score pra conseguir uma boa taxa de juros, administrar, pagamento de taxa, enfim. Ver que tipo de taxa você comprou, se é aquela que varia ou é fixa. Então assim, eu diria que os REITs é você comprar algo limpo. Você compra a ação, você é sócio daquela ação, você vai receber participação dos lucros daqueles aluguéis. Porém, toda a parte de administração e gerenciamento é por conta da empresa dos REITs, não fica nada pra você. Você só recebe o lucro. E é correto também dizer que, justamente, como eles têm, a gente pode fazer investimento em diversos setores, a gente pode ganhar de gente que está, de inquilinos, né? Que estão alugando aquilo, que são inquilinos residenciais, outros comerciais que têm mais poder econômico. Isso também é uma vantagem ou não? É uma vantagem, é uma vantagem. Assim, muita gente gosta de imóveis comerciais. Por quê? Porque são contratos longos, né? As empresas ficam 10 anos e são aluguéis altos. Então, vai muito de preferência. É igual no mundo real aqui da gente, de eu e você comprar um imóvel. E outra, comprar imóvel comercial demanda muito mais grana. Vou dar um exemplo. Eu, Verena, desde 9, eu gosto de imóveis. Minha família vem da área de imóveis. Então, eu sempre fico pensando, poxa, seria massa comprar um galpão, construir um galpão, alugar. Imagina, com uma empresa grande, eu vou receber um valor enorme de aluguel. Mas, assim, a empresa também pode desalugar e você ficar sem receber esse valor enorme... Com aquele elefante grande, o que você vai fazer com ele? O que você vai fazer ainda ter despesa? Então, assim, os REITs dão a possibilidade de você investir em galpões, de você investir no residencial, no office, no Timberland, de logística, em vários, de shopping. E você tem uma diversificação e não imobilizar tanto dinheiro e ficar no risco. Porque se algo der certo, tudo bem. Você vai alugar para uma grande empresa e receber uma grana. Mas, se der errado, você só tem esse imóvel e você está vascado.